Nós hoje temos um princípio científico novo, que foi descoberto, que a água exporta um campo magnético. Ela sofre uma alteração das suas moléculas, ela fica com as moléculas mais corrigidas, nós chamamos. E por que isso acontece? Por que é necessário você hoje fazer essa tal correção magnética da água? Isso se faz com ímãs, são ímãs especiais, e com isso cria-se um campo adequado. E a água é da natureza, a água passa por uma correção. É necessário isso hoje, porque a água que nós recebemos nas torneiras, a água que nós bebemos hoje que vem dos galões, água mineral, elas são águas que passaram por uma adulteração, elas passaram por um processo, então, que nós chamamos de redução da qualidade biológica ou física. Então, por que? Você pega uma água, por exemplo, de uma cachoeira. A cachoeira, a água é dinâmica, ela está correndo ali, tem força, a água de um rio, a própria água do mar. Você pega a água, por exemplo, de um lago, a água sempre tem um movimento. E a água que chega às torneiras, ela não é uma coisa saudável. E muitas águas também minerais, as pessoas pensam que as águas são boas, elas não são boas, não. Muitas são ácidas, são águas que você não sabe da origem. Então, veio a necessidade de nós corrigirmos a água, porque a água parada, por exemplo, em reservatórios, parada em caixas d'água, às vezes até com sujeiro, com qualidade que você... Você não sabe nem o que tem dentro da caixa d'água, é só a casa. A gente, quando vai limpar, às vezes, a casa, a gente fica apavorado do que a gente vê ali. Então, a água parada, a água não nasceu para ficar parada. A água nasceu para estar em movimento. Então, com isso, ela começa a formar uma série de alterações, que são macromoléculas. A molécula da água, ela tende a se juntar, por causa da chamada ponte de hidrogênio. Isso é, pela mente científica, muito conhecido hoje em dia. Então, ela forma como se fossem grumos moleculares, chamadas clusters. E isso é muito ruim, porque ele passa... Quando nós ingerimos essa água, ela não é uma água que realmente tenha um fluxo na membrana celular adequada. Ela, na verdade, cria um edema fora da célula. E dentro da célula, o que vai acontecendo é que vai havendo uma acidificação da célula e uma oxigenação. Então, a água parada, ela fica com esses clusters, com esses macromoléculas. Ela fica com a sua quantidade de oxigênio livre reduzida. A água perde oxigênio. A água, por exemplo, numa cachoeira, está rica em oxigênio livre ali no meio da água. Você vai ver isso, por exemplo, até a água da chuva, ela vem com movimento, ela vem cheia de carga elétrica. Então, mas na caixa d'água, não. Se você pega um reservatório grande, também não. E pior que quando a água vai ser tratada, então, no centro de tratamento. Que além de ela ficar parada, ela também recebe cloro, sulfato de alumínio, ela recebe sulfato de cobre. E uma quantidade enorme de substâncias. Essas substâncias não são retiradas da água adequadamente. Os filtros, chamados filtros especiais, eles não tiram tudo completamente. Mas se tirasse, vamos pegar que um filtro tire realmente aí todo o cloro e metais pesados e agrotóxicos. Isso é uma suposição, assim, realmente remota. Mas vamos supor que tirasse, ela não coloca oxigênio, a água chega com o próprio oxigênio e cheia de clusters. Quer dizer, os clusters são macromoléculas que você olha a água, um copo cristalino, você não vê isso. A sua célula vai sentir. Porque é o contrário do que a gente imagina que a água tem que hidratar o nosso corpo, certo? A gente bebe água, tem sede, ela tem que hidratar. Só que essa água, ela desidrata, é um paradoxo muito grande, porque ela acaba desidratando o organismo. E com isso, os radicais livres, todos os resíduos que a água é capaz de reunir, por exemplo, como metais pesados, ou resíduos de enxofre do ar, etc. Tudo isso fora a questão biológica. Uma água, por exemplo, numa caixa d'água, ela pode ali desenvolver algas, que são algas que fazem muito aquele limo verde que fica dentro das caixas d'água. Então, hoje é necessário você fazer, realmente, a exposição da água a um campo magnético. Então, o campo, ele faz uma coisa chamada de forma adequada pelo poro da célula. Então, com isso, há uma oxigenação, há uma eliminação dos chamados ácidos, principalmente o ácido lático, que é essa coisa que deixa dor, que produz dor, produz envelhecimento da célula, produz doenças degenerativas. Grande parte das doenças degenerativas que acontecem hoje são por causa da água que se bebe. Você vê, 70% da água do nosso corpo, ela, na verdade, ela forma o material necessário para a vida. 70% a 75%, uma idade caindo, cai mais aí, isso cai para 60% por aí, né? Por quê? Porque a célula não consegue absorver a água adequadamente. E eu estou falando de uma água, por exemplo, que veio de uma fonte, de uma cachoeira, uma superágua mineral adequada. O idoso já não consegue absorver tanto. Se essa água chega, né, com clusters, chega cheia de radicais livres, pobre em oxigênio, né? E outra coisa, ácida, que é o principal problema, as águas são geralmente ácidas, com isso o idoso já não consegue absorver naturalmente. Ainda tem uma água que não hidrata, então a coisa fica pronta, né? Quer dizer, as doenças, hoje, as doenças degenerativas, câncer, leucemia, diabetes, hipertensão arterial, até obesidade mesmo. Essas coisas todas são produzidas pela água que se bebe. Então a gente não sabe realmente que veneno é esse que a gente coloca para dentro. Eu outro dia estava na academia vendo os atletas ali bebendo água, né? A pessoa perdeu um litro e meio, dois litros de água ali, e depois ela foi lá beber água. E eu fiquei pensando, que água é aquela que aquele atleta está bebendo? Essa água não vai hidratá-lo. Por isso que a maior parte dos atletas e dos esportistas têm dores musculares, porque eles ficam realmente com esse problema desse ácido lástico dentro da célula. E não é só isso, né? Começa a ter radicais livre, a célula começa, então, a se desdobrar muito rapidamente, é o envelhecimento da célula. Então, o que a gente está lançando é o alerta de que é preciso tratar a água magneticamente. E isso, na verdade, é um princípio super conhecido pela ponta da ciência, é científico. Hoje você vai encontrar uma quantidade imensa de estudos mostrando a importância de você expor a água a um campo magnético. Você, quando expõe a água, você corrige o pH, já fica mais alcalino. E um sangue ácido, uma água ácida, é razão de muitas doenças, inclusive imunológicas, quer dizer, doenças do sistema imunológico, que fazem, então, hoje, grande parte das doenças, como, por exemplo, lúpus eritematoso, artrite reumatoide, fibromialgia, fibrosis cística, né? Muitas doenças que são produzidas pela acidificação do sangue. Então, quando expõe a água, quando você usa, realmente, um artefato adequado, né? Que é o necessário, o principal, que ele tem um campo magnético capaz de corrigir molecularmente a água, né? Corrigir o pH e fazer com que o índice de óxido de redução seja adequado, né? Chamado redox. Então, você tem uma água como é na natureza e até aperfeiçoada, né? Quer dizer, Deus criou essa coisa maravilhosa que é a água, é o sorvente universal, é o principal nutriente do nosso corpo. Você vê, quando se fala assim, ah, mas o importante é pensar em proteína, em vitamina, em sais minerais, né? Em enzimas, não. O mais importante nutriente é a água. A gente não consegue ficar cinco dias sem beber água. Você fica 40 dias, 5 dias, sem comer. Bebendo água e sem comer. Mas agora, sem água, não se fica cinco dias. Então, a exposição da água ao campo magnético veio a ser, então, a grande novidade científica para corrigir isso, né? Porque se você tem que 80 a 90% das doenças modernas, elas são provocadas justamente pela água que se bebe, isso é uma coisa muito séria. Eu, como médico sanitarista, estudo muito a água, escrevo sobre a água, tenho livros sobre a água. Então, é necessário que as pessoas entendam que isso realmente é sério e é grave. Então, quando a ciência começou a desenvolver essa exposição da água ao campo magnético, surgiram muitas pesquisas. Hoje, por exemplo, você pega a Organização Mundial de Saúde. É o órgão máximo de saúde no mundo. Você vai encontrar lá uma divisão chamada Index Médicos, onde se registram todas as grandes pesquisas, experiências científicas do mundo. São as chamadas aceitáveis, que têm a metodologia necessária. Olha, hoje tem mais de 100 pesquisas sobre a água tratada magneticamente e esse efeito super benéfico no corpo. Então, é realmente um grande avanço. Hoje, usar a água tratada magneticamente é assim, para a família, para a sociedade. Até eu estendo isso, eu estendo isso, né? Porque, assim, é preciso que a gente pense não só no nosso corpo, na água que a gente bebe, ou da nossa família, né? Mas também na sociedade, de toda a população do planeta. Então, é preciso que nos centros, não nas residências, mas, assim, nos condomínios, nas cidades, onde for necessário, você usar. Então, a água tratada magneticamente. Inclusive, hoje, na agricultura, né? Tem pesquisas que a própria empresa, ela hoje patrocina estudos sérios sobre a questão da influência benéfica sobre os animais, sobre o crescimento animal, sobre as plantas. Muitos e muitos estudos existem hoje científicos comprovando que as plantas crescem com mais força, com mais resistência às pragas, né? Então, os benefícios, cientificamente comprovados, não são só realmente para seres humanos. Eles são para plantas e para toda a cadeia viva, né? Então, é muito importante hoje se pensar no tratamento magnético da água. Olha, a água tratada magneticamente, ela tem influência sobre os radicais livres, porque ela tem um efeito... Primeiro, ele tem efeito oxigenante, né? Quer dizer, quando você expõe a água ao campo magnético, você tem mais oxigênio livre. E a água, ela, quando você corrige, então, você tem oxigênio livre, mais oxigênio livre, você... Embora os radicais livres, grande parte deles sejam provenientes do oxigênio, são os chamados moléculas, átomos irregulares, com um elétron a menos na sua esfera, na eletrosfera, você, quando oferece mais oxigênio, você retira mais resíduos, você permite mais respiração celular. E com isso, você, embora você... O problema do radical livre é ser radical livre, o problema é o excesso deles. Ele é importante para a vida. Ser radical livre não tem vida, né? Inclusive, a própria imunidade depende de radical livre. Quando um macrófago, uma célula sanguínea, ela combate, por exemplo, um agente estranho, ela usa radical livre para destruir aquela bactéria, aquele vírus, né? Então, ele é importante. Só que, assim, em excesso, ele passa a ser problemático. E, assim, as pessoas... A questão do oxigênio, a usar oxigênio, então, a fazer atividade física dá mais oxigênio, respirar mais oxigênio, então, dá radical livre? Não, não dá. O que dá radical livre? Vida sedentária, água ácida, né? Alimentação irregular, alimentação industrializada, que é a grande fonte de radical livre. Então, quando se bebe água, você faz mais diurese, já vai desintoxicando. Com isso, já vai radical livre e vai embora. Mas há um processo que acontece quando você expõe água ao campo magnético, em que quando essa água, dependendo do teor da água, você tenha uma quantidade maior ou menor de minerais, quando se expõe água ao campo magnético, você associa isso também, tem um processo que é utilizado junto com a água tratada magneticamente, que é a adição de minerais, através, então, de um sistema, que nós temos um produto chamado Top H+, que ele é capaz de mineralizar através da dolomita, ele joga, então, partículas de magnésio e de cálcio. Então, há uma combinação. Quando a água é exposta ao campo magnético, há uma coisa chamada hidrólise. Então, a parte do hidrogênio, ele sai, então, da molécula de água, não de todos, mas é parcial isso, né? Senão, vai virar uma desagregação da água, né? Não tem como isso. Mas, assim, uma parte fica OH, não é H2O, então fica OH e H separado. Pois é, então, esse H separado, ele se combina exatamente com esse magnésio e cálcio, fazendo hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, e com isso você sobra, assim, um outro radical, que se combina com o radical livre, né, fazendo água. Então, quer dizer, você, não só você favorece a realização dos radicals livres, como você também tem mais água disponível, né, mais moléculas de H2O. Então, é interessante como, por isso a água tratada magneticamente, a gente pode dizer que ela é antioxidante. Como é que nós, na medicina automolecular, nós fazemos quando a gente tem uma doença grave, e você sabe que grande parte, olha, 90% das doenças degenerativas, câncer, leucemia, diabetes, todas essas coisas que acontecem hoje, todas as doenças, né, degenerativas, elas são produzidas pelos radicals livres, não é isso? Quando você faz, por exemplo, se você tem na medicina automolecular necessidade de você reduzir radicals livres, você usa o quê? Um antioxidante. Então, nós usamos vitamina E, vitamina C, vitamina D, minerais, etc., mas isso em cápsulas. Mas aí, se você usa água tratada magneticamente, você tem uma ação potencialmente antioxidante. O que é o antioxidante? O antioxidante é aquele que varre radical livre, ele reduz radical livre. Então, a água tratada magneticamente, ela age em duas direções como antioxidante. Ela, pela própria ação que foi descrita agora, quando você tem hidrólise da água, e também pela diurese que ela provoca, que você usa, geralmente, de um litro e meio a dois litros de água por dia. No dia quente, até você pode chegar a três, quatro litros, porque você está perdendo água, você tem que repor, né? Então, se essa água for tratada magneticamente, melhora ainda. Mas ela produz mais diurese, ou seja, os rins funcionam mais. Então, também limpa. É como um chão sujo. Você joga um pouquinho d'água, você não consegue lavar bem o chão, né? Agora, joga bastante água, uma mangueira, né? Você, então, consegue lavar. Então, a água tratada magneticamente, ela é indicada, assim, não como tratamento de doenças. Não é para tratamento... Na verdade, é para resgate da saúde. Muitas pessoas fazem uma confusão, né? Você vai pensar, ah, mas a água é bom para doença X, para diabetes, para sinusite, para rinite, para gota, para cistite, para reumatismo, para gastrite. A água, ela, na verdade, assim, você não pode ver essa água como se fosse um medicamento. Você tem que ver como se fosse, realmente, um grande fator vitalizante, né? Quer dizer, é vida. A água é necessária. Por isso que muita gente faz assim, faz confusão, assim, me pergunta, Mas a água, magneticamente, até que tem contraindicação? Não pode ter contraindicação, porque pode ter contraindicação em água comum, né? Porque ela é rica em sujeiros, em resíduos, é ácida, geralmente, né? Ela tem excessos aí, até de agrotóxicos e coisas. E também, ela é principalmente rica em clusters, que são as macromoléculas. Macromoléculas vêm da água parada. Então, quando se expõe a água magneticamente, você devolve a água à condição natural, né? De a molécula corrigida. Então, nesse caso, pode ser contraindicado uma água que é perfeita? Não tem a mínima condição, né? Quer dizer, o que é contraindicado é a água comum, que vai piorar todas as doenças. Aliás, eu nem digo que ela é contraindicada. Ela é a causa de grande parte das doenças que as pessoas sofrem. E quando você usa a água tratada magneticamente, você não está curando ou tratando essas doenças. Você está, na verdade, trabalhando a base bioquímica e metabólica do organismo. E com isso, você vai ter, então, uma recuperação da saúde. E essa recuperação, ela se espraia, ela se dirige para onde está a doença. Se for na cabeça, se for caspa, se for no pé, se for no intestino, se for onde quer que seja, na artéria, no coração. Então, melhorou a condição básica, que é a água que existe no organismo, vai melhorar a saúde como um todo. Primeiro, a gente tem que entender, assim, o que é água magnetizada? Na verdade, a água não se magnetiza. A água, ela é diamagnética. Ela não é um metal, então fica magnetizado. Ela não é contraindicada para quem tem, por exemplo, marca-passas. A água não fica magnética. Ela é corrigida ou ela passa por um aperfeiçoamento da sua molécula e tem todas essas mudanças. Agora, para fazer isso, não é qualquer produto. Você vai encontrar no mercado aí, várias empresas que falam disso. Olha, a água tem o ímã, aí você tem o ímã, aí com a formação do ímã, umas pecinhas, uma coisa assim, isso aí, então, vai fazer esse grande efeito. Olha, nós sabemos que a água tratada magneticamente, ela, de fato, tem esse efeito fantástico comprovado cientificamente. Agora, para ter isso, você precisa que o campo magnético, ele seja um campo com a capacidade adequada de resolver, realizar isso. Você, para fazer essa hidrólise, quer dizer, o tipo de campo magnético tem que ser o perfeito, o adequado. Então, inúmeros produtos do mercado aí surgem, e eles não são, realmente não conseguem esse resultado. Aí você fala, mas eles falam que tem resultado. Tem resultado que aumenta um pouquinho mais o consumo de água, que as pessoas bebem pouca água. Mas, quando você tem água realmente modificada magneticamente, você tem efeitos surpreendentes, de fato. Agora, isso só é possível se você tiver um produto capaz de gerar o campo magnético que vai fazer essa mudança. E esse produto, hoje, na verdade, o que a gente tem hoje no mercado é o Silocimol. Na verdade, eu estou na Timol, que é a empresa que criou o Silocimol, porque foi feito, realmente, o produto que eu considero perfeito. Você sabe que eu sou um estudioso da magneterapia, sou autor, sempre fui um estudioso da água. Muitas pessoas que hoje falam de água ácida, utilizaram livros meus e estudos meus, sobre a questão da alcaninidade da água. E aí, a questão do aparelho adequado para você fazer esse resultado na água. Então, eu só vejo, realmente, o Silocimol, porque ele cria. Ele tem 3.800 gauss, quer dizer, gauss é uma medida de magnetismo. Foi cientista gauss que criou essa medida. Então, ele tem a propriedade de criar um fluxo dinâmico, que faz um próprio movimento molecular da água. Corrige a molécula e cria também um dinamismo. Não tem quase nada, nenhum produto faz isso. Então, só que tem o seguinte, falar é fácil. Agora, foi comprovado, o Silocimol, realmente, ele tem essa propriedade. Ele é um produto que é colocado dentro da água, a gente sabe, o Silocimol, e tem um companheiro dele que é o Top H+. O Silocimol, ele, colocado na água, em coisa de 20 minutos, ele pega 20 litros d'água e faz essa correção rápida. Então, colocado dentro da água, ele cria, em volta dele, e acima, fazendo, então, um fluxo magnético, né? Uma coisa parecida com o que acontece com o campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra, ele não é estático, ele é dinâmico. Então, você vai encontrar que muitos campos, assim, aparelhos, chamados magnetizadores, entre aspas, de água, né? Esse que é um campo estático. Isso não faz grande mudança, e são fracos. Então, quando você, por isso que eu escolhi, na verdade, quando eu descobri esse produto, eu falei, poxa, é isso, né? É isso que se procurava. E, justamente, a empresa Silocimol se baseou em estudos meus, né? Sobre água e magnetização. Havia até um livro, né, que nós publicamos há alguns anos, né? E aí, nesse livro, a gente mostra como é que tem que ser, de fato, o nível para você conseguir esse resultado surpreendente na molécula d'água. E eu tenho uma coisa. Quanto mais carregada a água de cloro, de partículas biológicas, de resíduos, e mais ácida por essa água, mais difícil é você conseguir resultado. Então, as águas variam. Então, de capacidade aí, vou colocar, magnetizável, ou seja, de transformação. Então, você vai encontrar que muitos aparelhos não têm isso, né? A água, agora, para você ter o resultado ideal, tem que ter essa força, tem que ter esse potencial. Então, a Atimol tem comprovado cientificamente isso. Realmente, nós temos vários estudos, né? Eu respondo pela parte médica e científica da empresa, junto com outros profissionais também, que nós temos hoje associados a nós, com estudos, assim, fantásticos, né? Então, isso é comprovado à disposição das pessoas que estiverem interessadas em conhecer que pesquisas são essas. Porque muitas empresas falam assim, ah, nós temos pesquisas. Cadê as pesquisas? As pesquisas existem, nós temos elas. Muitas pessoas não têm isso, né? Então, quando você tem um produto com esse potencial capaz de realmente fazer essa mudança na água, aí você tem um produto adequado. Porque, geralmente, não é o que se tem por aí, né? Então, muito cuidado com isso. É preciso saber que o produto adequado tem que ter essa capacidade de criar esse canhão magnético dinâmico, né? De mudar, realmente, a estrutura da molécula da água. De mudar, realmente, a estrutura da água. De mudar, realmente, a estrutura da água.